Ele é ele ou sou eu? A letra da música diz assim ó Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Dá contra a alma de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar, não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Tem um toquinho aí, Lombinho? Tem? Solta aí pra galera curtir Dia 11 de novembro A gente vai lançar ele é ele, eu sou eu Ó, é safadão amplificado Pode parar Só dia 11 de novembro é que a gente vai poder cantar Então me segue aí no Spotify, se inscreve no nosso canal no YouTube Pra que vocês curtam Ele é ele, eu sou eu Lobinho, tem gente que tá chegando Ele é ele, eu sou eu A letra da música diz assim ó Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando Entra a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer Mas por favor, não me compara Tá contra a alma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Tem um toquinho aí, Lobinho? Tem? Solta aí pra galera curtir Dia 11 de novembro A gente vai lançar Ele é Ele, Eu Sou Eu Ó É safadão amplificado, vai Pode parar Só dia 11 de novembro É que a gente vai poder cantar Então, me segue aí no Spotify Se inscreve no nosso canal no YouTube Pra que vocês curtam Ele é ele, eu sou eu Lobinho Lobinho Tem gente que tá chegando Tchau 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 Tchau